Quem diria que pode haver poetas sem poesia? Tudo o que tenho em mim para vos dar são pedaços de sol e de luar. Tudo o que tenho em mim para vos dar são pedaços de sol e de luar. Sem conservantes ou aditivos sou agasalhado por amigos e vestido de sorrisos impossibilito a entrada de qualquer mágoa que me entupam os ventrículos. Tudo o que tenho para dar, partilhar ou trocar um pensamento oferecido como um pão para um mendigo que se foda a platina. A dilema que me traz de volta quando leves talos da vida. Segundo o piso será sempre a meca onde eu pequiro força de vontade até ao infinito. Guarda em mim a cicatriz de nova gaia fonte da vida eternamente filho da cidade invicta. Goiço da tua órbita perto da tua ótica palavras puras para a puta da vida tóxica. Tudo o que tenho em mim para vos dar são pedaços de sol e de luar. Tudo o que tenho em mim para vos dar são pedaços de som e de luar. Levarei palavras até ao horizonte longínquo é no hip-hop que respiro e acredito que é gay e pró-fictício sou portato de santoria, visionista, viajando para a fantasia. Tudo o que cago em mim para vos dar são lágrimas de uma caneta que só vi para chorar. Só a sociedade me vale levar à insanidade compreendido por ninguém, desentendido por alguém. Imbuído o silêncio pacífico que me caracteriza sozinho descobri o meu sétimo vídeo no latíbulo que eu piso muito acima do mundo cínico onde vives, onde podes, onde comes, onde nos ouves nunca deixes que a tua identidade seja perturbada nunca lambas a piça a quem te mija na cara somos pobres com crédito, sem registros ou seres gringos, destrói um mundo melhor que construímos investimos nos mais íntimos com salários mínimos com meios ínfimos obtemos resultados lindos. Tudo o que tenho em mim para vos dar são pedaços de sol e de luar Tudo o que tenho em mim para vos dar são pedaços de sol e de luar Tudo o que tenho em mim para vos dar são pedaços de sol e de luar Tudo o que tenho em mim para vos dar são pedaços de sol e de luar Tudo o que tenho em mim para vos dar tudo o que tenho em mim para vos dar